A Organização Mundial da Saúde divulgou os dados do relatório global sobre álcool, saúde e tratamento de transtornos por uso de substâncias e fez um alerta. O álcool causa a morte de 2,6 milhões de pessoas a cada ano em todo o mundo, o que se refere a 4,7% de todas as mortes do planeta. Os dados têm como base as informações de saúde pública referentes ao ano de 2019. O relatório ainda revela uma ligeira queda no consumo total per capita de álcool de 2010 para 2019, em que saiu de 5,7 litros para 5,5. Os países europeus lideram um ranking com per capita de 9,2 litros, seguido das Américas, que atingem 7,5 per capita. A OMS destaca os prejuízos do uso de substâncias para a saúde, aumentando o risco de doenças crônicas e resultando nas milhões de mortes registradas anualmente. O cuidado com a saúde e a conscientização da ingestão moderada de álcool no organismo pode salvar vidas. Obrigada por fazer o Hubertum doacional deщё위��. Obrigada. Obrigada por assistir. Obrigado.